Boa tarde, bem-vindos ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O meu nome é Paulo Trumceiro, sou o responsável pela Divisão de Comunicação e Acesso, que compreende não só a sala de referência, a sala de leitura e os depósitos. Convido-vos hoje a conhecer um pouco dos arquivos contemporâneos do Estado Novo Português. Bem-vindos a esta pequena viagem. Estamos aqui no depósito 1, do piso 6, onde se encontra a documentação de grande parte dessas instituições, que eu vou, resumidamente, falar-vos um pouco. Aqui, à vossa esquerda, temos os fecheiros da Polícia Política, da PIDGS. Fecheiros esses que pertenciam aos serviços centrais. Era com base, e hoje em dia serve de pesquisa por parte dos colaboradores do Arquivo Nacional, era através destes fecheiros que a polícia controlava, vigiava, os movimentos de muitos milhões de portugueses. São fecheiros organizados alfabeticamente, por nome próprio e por apelido. A polícia política era composta por delegações e, depois, a um nível mais local, por postos. Temos aqui os fecheiros da Delegação do Porto, da Delegação do Coimbra e, lá mais ao fundo, fecheiros relativos às ex-colónias, mais concretamente os fecheiros de Angola, de Cabo Verde e da Guiné. No caso dos fecheiros das Delegações do Porto e de Coimbra, o que nós poderemos realçar é que são fecheiros que, ao contrário dos fecheiros dos serviços centrais, não são meramente onomásticos, mas são mistos. Isto é, são fecheiros onde conseguimos encontrar referências a organizações, a acontecimentos e a temas. O que, para quem faz aqui pesquisa, se torna muito mais preciso e muito mais abrangente do que a pesquisa nos serviços centrais. Ainda relativamente aos fecheiros, eu gostaria de vos nomear e de vos mostrar dois fecheiros de dois serviços que integravam a Polícia Política. Um é o caso do CI2, do Centro de Informação 2, onde vamos encontrar um conjunto de fichas sobre cidadãos estrangeiros, residentes, quer em Portugal, quer nas colónias, e, por outro lado, de portugueses que residiam também na Europa e nas ex-colónias. Existem também fichas de organizações, bem como um conjunto de jornais estrangeiros que se publicavam na Europa e também nas colónias. Em segundo lugar, os ficheiros do Gabinete Técnico, que é um gabinete que é criado nos finais, no final dos anos 50, muito por fruto da aprendizagem e das viagens de estudo, pode-se dizer que alguns inspectores da Polícia Política fizeram serviços de informação, quer europeus, quer americanos, e, portanto, começa-se a verificar, e nós podemos ver através destes ficheiros, uma maior especialização na forma de organização, que chega ao ponto de termos aqui uma distribuição e uma organização, quer por profissões, quer por organismos, e o caso das faculdades é bastante elucidativo, e, portanto, há uma maior precisão em termos de controlo e de vigilância sobre o cidadão. Queria-vos mostrar uma das muitas curiosidades que nós temos aqui neste depósito, que é esta mala, que era uma mala que servia nos serviços de fronteira da PIDE, e, portanto, tinha também atribuições de fiscalização relativamente às fronteiras e, nomeadamente, à questão da imigração. Esta mala funcionava quase como um computador individual e era através desta mala que surgiam e que estavam dispostas dispostas fichas de pessoas que fossem perseguidas ou que tivessem mandados de busca. Temos aqui um caso concreto do Álvaro Cunhal. O Álvaro Cunhal acabara de se invadir da cadeia de Peniche e, portanto, há aqui a menção de uma ordem de serviço 29 de 60, na qual existe uma ordem de captura. A documentação dos postos está ainda, em grande medida, por descrever, mas é uma documentação que reflete e muito a questão da repressão à imigração clandestina. Outra das instituições do Estado Novo que nós temos aqui no nosso arquivo é a Legião Portuguesa. A Legião Portuguesa é criada em 1936, é uma instituição anticomunista e foi criada um pouco para combater o comunismo que graçava na Europa e no mundo. E vai ter um papel também fundamental no período da Guerra Civil de Espanha, portanto, entre 1936 e 1939 e, igualmente, durante o período da Segunda Guerra Mundial. É, infelizmente, um fundo pouco conhecido e pouco solicitado ainda pelos investigadores, mas é um fundo riquíssimo porque, por um lado, dá conta da atividade dos legionários a quando da Guerra Civil de Espanha e, por outro lado, em termos de Segunda Guerra Mundial, é aqui que nós vamos encontrar muita informação derivada do papel e da ação desenvolvida pelos legionários, tendo em conta a espionagem e a contra-espionagem que, como todos sabéis, tinha Lisboa como um dos palcos principais durante a Segunda Guerra Mundial. São fecheiros extremamente interessantes porque não se circunscrevem a um caráter onomástico, mas são fecheiros temáticos e fecheiros por acontecimentos. A forma como a documentação chegou aqui ao Arquivo Nacional já, em si, foi uma forma muito anárquica e muito lacunar em termos dos processos. No entanto, e a partir da consulta das fichas, a informação ainda está aqui contida e, portanto, as fichas representam um testemunho essencial para o investigador. Se ali falarmos dos fecheiros de vigilância e de controle dos cidadãos, aqui, neste caso, o que vos queria mostrar são os fecheiros dos próprios legionários. Os fecheiros estão organizados por apelido e aqui temos fichas com a fotografia dos próprios legionários que remetem para dois tipos de processos individuais. Por um lado, o processo registrado nos serviços gerais da legião e, por outro, os processos relativos aos distritos onde os legionários exerciam a sua ação. Estamos agora perante um dos fundos documentais mais consultados no Arquivo Nacional da Tautonco, no caso, em concreto, dos arquivos contemporâneos. É o caso do Arquivo Oliveira Salazar, cuja documentação proveio da Biblioteca Nacional e foi inventariada e descrita por uma colega nossa, a doutora Madalena Garcia, e que abarca um período bastante lato da história contemporânea, basicamente desde 1932 até ao falecimento de Oliveira Salazar. Ele possui um inventário, está descrito integralmente online e gostaria só de vos mostrar um exemplo do riquíssimo fundo que estamos aqui, que é o caso dos diários de Oliveira Salazar. Eles, neste momento, eles foram completamente transcritos, igualmente pela doutora Madalena Garcia, estão publicados e esta letra extremamente complexa de Oliveira Salazar, hoje em dia, é perfeitamente compreensível e lida por qualquer pessoa. Isto é um exemplo dos diários onde ele anotava todos os acontecimentos, não só pessoais, como oficiais, que dia após dia iam ocorrendo no exercício das suas funções. Uma das vertentes mais conhecidas do Estado Novo foi a vertente cultural. Essa vertente cultural pode-se dizer que se deu início em 1933 com a criação do Secretariado de Propaganda Nacional, cuja figura principal foi António Ferro. O SPN vai durar até 1945, data em que surge o Secretariado Nacional de Informação e que vai prolongar-se até ao 25 de abril de 1974, já no período final com outra designação, Secretaria de Estado de Informação e Turismo, mas, para todos os efeitos, o CENI é a designação mais conhecida e aquela que vai perdurar mais no tempo em termos de política cultural no Estado Novo. Por um lado, uma política cultural, como o próprio António Ferro dizia, era a política do espírito, uma política que privilegiava a valorização dos valores nacionais e que tinha várias áreas de alcance, seja a área do turismo, seja a área da participação em exposições internacionais, como também áreas mais populares, pode-se dizer, através do Teatro Ambulante e das Bibliotecas Ambulantes e, igualmente, do Cinema Ambulante. Havia dois organismos que estavam na dependência do SPN-CENI, dois organismos esses que tinham, aí sim, um cunho mais sensório e mais de vigilância dos costumes e da moral vigente. Eram eles a Inspeção Geral de Espetáculos e, por outro lado, a Direção dos Serviços de Espetáculos. Temos aqui, nesta mesa, alguns exemplos desta política, pode-se dizer, repressiva e sensória perante determinadas áreas da cultura portuguesa. Áreas que iam desde o cinema como, igualmente, o teatro. Aqui temos dois exemplos, um na área do cinema e outro na área do teatro. Na área do cinema temos a crítica a um filme português, ao filme Pássaros de Asas Cortadas, que foi exibido em 1963, em que os sensores, após apreciação do argumento, faziam os cortes e a apreciação respectiva. Este filme, Pássaros de Asas Cortadas, foi da autoria de Arturo Ramos. Por outro lado, em termos do, ainda outra, peço desculpa, ainda outro filme, aqui no caso, um filme brasileiro, António dos Montes, de Cláudio Rocha, é exatamente feito o mesmo. É feito uma análise antes do filme ser exibido e aqui poderia haver três atitudes, pode-se dizer. Por um lado, o aprovar sem qualquer corte, o aprovar com cortes e as justificações dos mesmos e, em última análise, a questão da sua proibição. O Arquivo Nacional possui cerca de 12 mil filmes, desde 1929 até 1974, filmes esses não só nacionais, como igualmente estrangeiros. Outra área, outra vertente da censura foi a vertente do teatro. O Arquivo Nacional também possui, desde 1929 até 1974, cerca de 10 mil peças de teatro e que seguem exatamente o mesmo esquema dos filmes. Era feita uma apreciação ao argumento, ao próprio texto da peça e, depois, era feito um primeiro ensaio geral, onde também participavam os censores que podiam ainda adicionar mais cortes aos cortes previamente efetuados no texto. Este é o exemplo de uma revista. Como é evidente, as revistas populares eram aquelas que tinham um crivo mais apurado por parte dos censores, porque, como tinham uma aderência muito grande por parte do público, era necessário estar atento, não só em termos de texto às várias interpretações que eram dadas ao mesmo, como também, em termos de, ao vivo, no palco, algumas críticas que eram feitas ao regime ou à moral eram completamente eliminadas. Ainda, outra área era a área da apreensão dos livros. Havia a parte dos censores. Aqui era a direcção dos serviços de censura que atuava. Eram feitos relatórios sobre os livros que eram publicados e que eram editados. Esses relatórios eram feitos por leitores. Hoje, grande parte deles, a apreciação, era feita por sergentos, corneios na reforma. Existem também cerca de 10 mil relatórios. Não vou aqui especificar muito outra área também de censura, que teve um impacto muito grande na sociedade portuguesa, que era a censura à imprensa. A censura à imprensa, possuímos também aqui as provas de cortes de censura, no caso em particular do jornal O Século, e depois, um pouco mais avulso, provas de cortes de censura aos mais diversos tipos de jornais, não só nacionais como estrangeiros. Seria fastidioso estar com muitos detalhes sobre todos os fundos de arquivos contemporâneos do Estado Novo que possuímos aqui no Arquivo Nacional. Quero, no entanto, mencionar alguns a título ilustrativo. São os casos do Fundo da União Nacional, uma associação, pode-se dizer, sem fins partidários, criada em 1932. A Nociidade Portuguesa, organização também criada no período que vai colidir com o início da Guerra do Sul de Espanha, em 1936. O próprio Ministério do Interior, fundamental também para a compreensão e para o relacionamento com todos os outros fundos e as outras instituições que têm vindo a falar. Por outro lado, em 1961, com a criação ou com o espoltar da Guerra Colonial, em 1961, temos a criação de dois serviços dependentes do Ministério do Ultramar e que são também peças representativas desse período, que são os Serviços de Coordenação e Centralização de Informações de Angola e os Serviços de Coordenação e Centralização de Informações de Moçambique. É a documentação que vai desde o início, desde 1961, até 1974. Claro que não poderia deixar de vos falar também de arquivos pessoais que abrangem este período e que são eles também ilustrativos deste período, que são os casos do arquivo Marcelo Caetano, o arquivo Ernesto Mel Antunes, o arquivo Manuel Tito de Moraes, Silva Cunha e Soares Carneiro. São, portanto, fundos que complementam toda a outra parte de instituições que têm vindo a falar. A 25 de Abril de 1974 foi instaurada a democracia em Portugal e, como é evidente, foram criados novos organismos, organismos esses que o Arquivo Nacional também é detentor. É o caso, por exemplo, dos conselhos de imprensa, o caso dos conselhos de comunicação social, como também, a nível político, temos o caso do Conselho da Revolução e os serviços de coordenação e extinção da PIDGS e da Legião Portuguesa. Estou aqui um pouco empardado entre dois períodos completamente distintos. Por um lado, no meu lado esquerdo, documentação referente ao período do Estado Novo, neste caso, a parte relativa à censura, mas, depois, daqui do lado direito, já o desenvolvimento, o reflexo da ação desenvolvida por organismos pós-25 de Abril. E, pegando um pouco no lema da Semana Internacional de Arquivos, Arquivos Unidos, aquilo que se pretende, não só com esta documentação, como com toda a documentação que o Arquivo Nacional possui, desde o seu documento mais antigo, no século IX, até à atualidade, é a cada vez maior democratização da difusão da informação ao público em geral. Essa democratização tem por detrás um esforço conjunto de vários setores do Arquivo Nacional. Desde os técnicos que descrevem os documentos, os técnicos que cotam e enumeram esses mesmos documentos. a zona do restauro, a zona da digitalização que permite que esses documentos estejam disponíveis em todas as partes do mundo. Mas também o setor de referência onde, primeiramente, se fazem as entrevistas prévias a quem acorre ao Arquivo Nacional. Quem está na sala de leitura a facultar esses mesmos documentos aos leitores? Quem está por detrás para a documentação mais recente a fazer o expurgo dessa mesma documentação ou a passar declarações de contagens de tempo de serviço ou de tempo de prisão ou de tempo de clandestinidade? É todo este trabalho conjunto que envolve dezenas e dezenas de técnicos que nos é dado mostrar a todos vós numa era em que a democracia se tenta cada vez mais dia a dia e ser cada vez mais ampla. e aí o Legenda por Sônia Ruberti